Então hoje aqui vai sair o nosso bolo churros Fazendo uma massinha do bolo churros para a gente poder lanchar hoje, tá bom? Churros Bolo churros Bolo churros Deixa eu ver, pô Deixa eu trabalhar aqui Olha que linda, Nicole, essa massa do bolo churros Nicole, tá quase parecendo do vídeo Meu Deus, ficou bem cheião, hein? Olha, até a borda E agora? Será que vai dar bom? Ih, Zé de cor, vai entornar Vai cortar, né? Agora vamos encomar o nosso bolo churros Tentar, vamos ver como é que ficou Vai dar Olha Vai dar bom Olha Virar e deixar Vou deixar aqui Vou puxar a forma agora não Vamos lá ver a nossa maravilha do nosso bolo Como é que ficou Saiu mesmo Que lindo Oh Perfeito Isso aqui, gente Essa virada toda aqui É o doce de leite É o leite condensado Viu? Que vai na forma Que vai no fundo dessa forma Do bolo churros Né? Maravilha, né? Olha que benção Um bolo por ter feito Gente, eu já tenho uma receita desse bolo aí Passo a passo no meu canal, viu? Vamos lá procurar o bolo churros A manteiga que vai fazer o bolo churros É 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 Tchau, tchau.